Gente do céu, tô até tremendo, gente. Imagens raras da Rainha Elizabeth na Arca de Noé. Cês tão acreditando? Cês tão acreditando nisso? Nem eu. Briga de casal, a gente tá com... Não, Rosane. A gente acabou e a gente não tem mais nada. Não tem motivo de você tá fazendo isso no meu portão, muito menos na minha... Já quebrou o negócio aqui, ó. Tá, pra lá, não tem que ficar. Eu não disse o que vai fazer. A cor que você enxerga essa pedra define a sua personalidade. Olha que incrível. Isso aqui é uma pedra energizada. Se você tá enxergando ela rosa, significa que você é uma pessoa muito amorosa, muito amiga. Se você vê ela amarela, você é uma pessoa focada no trabalho e muito determinada. E se você vê ela verde, significa que você é uma vagabunda. Quem teria coragem de ter um mascotinho desse, gente? É não. É não. O que é isso?